Olá, este é o canal Dicas e Tutoriais de ASA e nesse vídeo vamos explicar como adicionar um vídeo do Windows Movie Maker. O Windows Movie Maker é um programa gratuito que vem com o teu Windows para que você faça edições básicas em um nível um pouquinho mais profissional, colocando legenda, fotos, áudios, narrações, créditos e muitos outros efeitos. Para você iniciar, adicionando vídeo, foto ou áudio, você pode clicar aqui em cima, ele abre a caixa aqui e você localiza o material que você quer. Ou então você pode arrastar e soltar, como vou fazer aqui no exemplo. Você vem aqui, seleciona o vídeo, segura, botão esquerdo, arrasta até em cima do programa, ele abre a janelinha, você vem aqui e solta e ele começa o processo de realização, que é essa barrinha aqui. Dependendo do tamanho do vídeo, do tempo desse vídeo, ele pode demorar um pouco para fazer realização, assim como também depende do processamento e da memória do seu computador. É ideal que você esteja fazendo esse processo aqui, é utilizando apenas o Movemaker para não ter problema com o teu computador. Agora se o seu computador for um pouquinho mais barulho, você pode colocar uma música de fundo para você ir trabalhando, você pode trabalhar com vídeos reproduzindo e não ter problemas. Mas se o seu computador não tiver tanto a memória e você não queira judiar a dele, e ter um processo de trabalho um pouco mais rápido, abra apenas o Movemaker. O Movemaker vai te permitir colocar legendas, colocar título, créditos, adicionar fotos entre os vídeos, fazer narração, capturar vídeos da sua webcam, além de fornecer também um link onde você consegue baixar áudios para incrementar os seus vídeos. Então, o Will foi rapidinho aqui, adicionou, ele criou um gráfico com o vídeo que você vai trabalhar e a partir daqui você pode fazer todo o processo de edição. No próximo vídeo nós explicaremos mais. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar essa linha de trabalho aqui, quer ver os próximos vídeos, inscreva-se em nosso canal, não deixe de deixar um like nesse vídeo, deixe também seus comentários, sugestões, para que nós possamos melhorar o nosso processo de explicação, o nosso processo de elaboração dos vídeos e os vídeos de outros programas, de outros serviços que você gostaria de ver aqui. São vídeos dedicados a pessoas que estão iniciando com a utilização do computador, até pessoas já avançadas, seja para uso profissionais ou pessoais. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.